Olá, hoje nós vamos conhecer o primeiro hotel do nosso roteiro. Este é o hotel em Costa do Horto, aqui em Juazeiro do Norte. Este é o hotel em Juazeiro do Norte. Além do estacionamento gratuito, o hotel possui Wi-Fi, que funciona de forma até que razoável e uma boa piscina. A área do jardim é bem cuidada e eu gostei bastante disso. A área do jardim é bem cuidada e eu gostei bastante disso. A área do jardim é bem cuidada e eu gostei bastante disso. Este vai ser o nosso quarto por hoje. Ele tem ar-condicionado, que é essencial nesse calor. Tem frigobar e TV com canais a cabo. No banheiro não tem secador e os amenities são apenas esses sabonetinhos. Nós pagamos R$ 107,00 pela diária com todas as taxas inclusas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Booking. Lá você verá o preço atualizado e também outras opções de hotéis na cidade. Tchau! 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 O hotel, apesar de ser distante do centro, fica bem próximo da estátua do Padre Cícero, que é uma das atrações mais conhecidas de Juazeiro do Norte, e essa foi uma das razões pela qual escolhemos esse hotel. E esse foi o primeiro hotel que nós hospedamos aqui em Juazeiro do Norte, o que você achou dele? Deixe aqui nos comentários, e não perca o próximo vídeo, nós vamos conhecer a cidade de Juazeiro do Norte, Terra do Padre Cícero. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho